Já chegou pra você alguma mulher falando assim, ah, os homens não querem mais saber de nada, os homens não querem mais relacionamento sério? Já, já, e isso dá problema na terapia. Qual que é o problema? Porque a pessoa que tá com esse negócio de, esse viés de confirmação, que pode ser, viés de confirmação é a mesma coisa que uma profecia autorealizadora. Já ouviu falar isso? Já. Ela criou na cabeça dela que os homens são todos assim. E não é, não é. Aí eu falo assim, aí elas ficam com raiva de mim. Aí eu falo assim, tá cheio de homem maravilhoso no mundo, o mundo é abundante de homem maravilhoso. Aí elas olham pra minha cara assim, pra você que é psicóloga, né, que já entende a cabecinha deles, né, mas, é, só se for uma pamonha, uma bunda mole que vai aturar. Ela já tá num ódio, num ressentimento, que na cabeça dela só vai encher, a profecia autorealizadora, é porque na cabeça dela, ela só vai encontrar, os homens são assim. E não adianta ninguém falar que existem homens maravilhosos, porque elas veem as amigas passando por isso, ela vê que os homens são assim, sim. Assim como? Homem trai, homem mente? Homem que não quer nada com, né, você falou aí, homem que não quer nada com nada. Só que, cara, eu falo, e aí, olha que loucura, ela me procura, eu sou uma profissional, eu não tô ali pra ser amiguinha, até ela falar o que ela quer ouvir. Ela me procura e me paga. E eu falo assim, e eu vou te provar que não, que tem muito homem querendo casar, tem muito homem querendo ter uma mulher ali, e as pessoas sempre dão sinais de como elas são. Sempre, todas as pessoas dão sinais de como elas são, só que a pessoa não quer ver. Só que tem duas coisas dentro do que você falou, que a gente comenta aqui. Uma de que, tá, ela normalmente tem sim caras até mesmo interessados nela, chegando nela, só que não é o tipo de cara que ela quer. Então, pra elas, esses caras são invisíveis, tipo, não conta, entendeu? Os homens que normalmente chegam nela são uns... Ah, não é esse tipo de cara que eu quero, ela quer um cara que seja o combo completo, e aí ela põe uma lista de exigência muito grande, né? E aí, também tem outro detalhe, que, beleza, essa mulher chegou num determinado momento e ela quer casar e não encontra. Será que também, de repente, em algum momento da vida ela não rejeitou algum cara legal, disse não pra alguém, porque naquela época ela não tava na vibe de relacionamento sério, E aí agora ela tá sentindo falta daquele cara, daquele mesmo jeitinho Então, vamos ter que separar, vamos ter que separar mulheres com maturidade emocional e mulheres sem maturidade emocional. Vamos falar das com, com, porque a gente já, você já deve ter ouvido muito falar sobre das que não tem. Vamos falar das que tem, porque vocês devem estar com dificuldade até de achar essas que tem, porque tá brabo mesmo. Mas olha só, porque maturidade emocional não é o que estão falando por aí também, mas vamos lá. As que tem, as que tem, e já se ferraram muito, assim como o homem também que já se ferrou muito, elas têm um padrão de repetição comportamental, que na verdade elas ficam escolhendo esses caras, os que chegam nela, ela já criou uma, uma crença, uma crença mesmo, uma crença, de que esse cara aqui, ele não vai atender, ele não vai atender a necessidade dela, e ela nem olha. E o cara que ela fica escolhendo é um cara, ela nem olha, é, eu também nem olho. Não olha não? Eu tô falando das maduras, eu também nem olho. O que que acontece? Eu me empurro nisso. Coitado dos caras, velho. Não, cara, eu nem olho porque é sacanagem com o cara. Você não vai ficar fazendo um cara perder tempo, investindo, mandando conversinho, conversando. Mas como assim, você nem sabe se o cara realmente não vai, de repente é um cara legal. Porque quem tem maturidade, quem tem maturidade, eu me conheço, eu, Ana Paula, tô falando de mim agora, mas acho que tem maturidade também se conhecem, acho que tem maturidade emocional. Beleza. Quem se conhece, ela já olha pro cara, a mulher ela muito rápida, o homem também, o homem também, o homem quer comer, mas o homem tem esse problema, ele olha, já sabe que não serve pra namoro, mas quer transar. A mulher olha, não serve pra namoro, ela não quer transar. Então ela, homem não, homem é assim, ó, não serve pra namoro, mas eu quero pegar. A mulher, não serve pra namoro, então eu não vou sacanear o cara. Mas, tem as que são imaturas emocionais, não serve, mas fica deixando o cara ficar. Mandando mensagem, e de tititi, e levando pra passear, e não sei o que. Essas são as imaturas. A madura, que vocês ficam falando aí, que fica no carro a céu, né? A madura, ela só dá assunto, ela só olha pra aquele cara que ela fala assim, esse eu vejo material pro relacionamento. Só que a madura, não necessariamente, ela só vai olhar pra caras destacados. Não é só esse critério. Porque, por exemplo, se ela tiver, por exemplo, eu sou uma mulher de 46 anos. Falo mesmo, tô nem aí. Que vamos chamar de, sei lá o que, modernet. Sei lá, modernet. Modernet de Balsaca. Balsaca. Tô nem aí. O que acontece? Ela, às vezes, eu, por exemplo, não tô... Eu já tenho uma estabilidade financeira, lógico, eu não tenho uma liberdade financeira. Eu preciso trabalhar e pagar minhas contas e a saúde. Eu sou autônoma, eu não tenho emprego, CLT, eu sou autônoma. Eu já, mas eu já tenho um padrão X, minha vidinha, lá, graças a Deus. E o cara, eu não preciso buscar essa segurança do cara que tá muito melhor do que eu. Lógico que eu ando com pessoas que tão nesse, nessa realidade que eu tô. Então, eu não vou tá perto do magrinho de firma. Eu não vou tá perto do magrinho de firma. Eu não ando com a galera que não tem a mesma mentalidade que eu. Pelo menos você tá falando de caras que já estão no nível que você tá.